Edward Cullen, Carlyle Cullen, Emmett Cullen, Jasper Haley, Jacob Black, todos eles estão vindo, então você faça o favor de agir naturalmente. Oi gente, eu sou a Marroa Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim convidar vocês pra fazer a releitura mais esperada deste canal. Sim, esta vitória é nossa, este momento chegou, a gente vai reler a saga Crepúsculo. Gente, este ano completam 10 anos que o filme Crepúsculo estreou nos cinemas e que a maioria das pessoas começou a conhecer a saga e teve contato com esses personagens e começou a se apaixonar. Vai fazer também 10 anos que eu li pela primeira vez a saga Crepúsculo, então melhor hora pra reler do que essa não existe. Eu tô muito empolgada, até tipo uns 3 anos atrás eu tinha um costume de ler algum dos livros, né, todos os anos, mas de 3 anos pra cá eu não consegui continuar com esse costume. Então reler em ordem vai ser tipo muito, muito, muito maravilhoso. E eu espero muito contar com vocês nessa releitura, vai ser sensacional, eu tenho absoluta certeza. Bom, eu não vou fazer isso sozinha, então a Reniere do Palavras Radioativas também vai participar da releitura. A gente vai ver se vamos criar um grupo no Facebook, se vai criar algum tipo de hashtag, enfim. Todos os detalhes eu vou deixar pra vocês aqui no bloco de informações e vocês também podem conferir com a gente pelos stories, porque a gente vai estar sempre comentando por lá mais detalhes de como é que vai rolar. Então, como são 4 livros principais, né, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, a gente resolveu começar agora em setembro, tanto em homenagem ao aniversário da Bela, que é no dia 13 de setembro, e também da Renesmi, que se não me engano é no dia 10 de setembro, como também porque a gente consegue fazer a releitura até dezembro. Então em setembro a gente vai ler Crepúsculo, em outubro a gente vai ler Lua Nova, em novembro a gente vai ler Eclipse e em dezembro a gente vai ler Amanhecer. A gente decidiu também não estipular páginas por semana, a gente quer que vocês tenham a liberdade de ler da forma que vocês querem. O que vocês precisam é ler dentro do mês, porque logo no comecinho do mês seguinte a gente vai fazer um vídeo e a gente vai comparar o que a gente achou da leitura agora, 10 anos depois que a gente leu a primeira vez, né, e o que a gente acha do livro versus o filme, sim, vai ser um vídeo bem englobado aí, pra gente poder conversar sobre muitos pontos aí da saga Crepúsculo. E quem sabe no final de tudo a gente não pode fazer uma live e bater um papo aí sobre a leitura e sobre os filmes que a gente vai assistir também, conforme os meses forem passando. Eu tô muito empolgada, porque assim, é a minha saga favorita, se não fosse Crepúsculo eu não teria tudo que eu tenho aqui hoje, eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje. Foi o livro que me fez voltar, né, a ler mais assiduamente. Então, eu tô muito ansiosa pra mergulhar já mais velha, 10 anos depois, no universo de Crepúsculo novamente, pra encontrar esses personagens, pra descobrir se eu vou sentir as mesmas coisas que eu senti na primeira vez. Eu acho que eu vou me emocionar muito, que vai ser assim, muito pesado e vai trazer uma carga emocional de como era a minha vida antes, sabe? Então, eu tô muito ansiosa, tô muito empolgada, eu tô muito feliz. Ai, gente, vai ser uma releitura fantástica e eu espero contar muito com vocês. Aproveitando, já vamos entrar aqui numa campanha, porque os cinemas americanos, eles vão exibir novamente a saga Crepúsculo, que na verdade é o primeiro filme, Crepúsculo, em homenagem aí aos 10 anos, né, da exibição pela primeira vez. Eu quero que isso aconteça no Brasil também, porque Crepúsculo foi o único filme da saga que eu não vi no cinema, eu só vi no DVD. Então, eu queria muito assistir no cinema e fica aí a dica, né, vamos pentelhar os cinemas do Brasil pra gente tentar colocar esse livro em cartaz, ao menos um cinema em cada cidade aí, em cada capital, nem que seja, pra gente poder assistir no cinema, porque eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser um encontro de fãs fenomenal. Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha desde a época do Forks Mania, que era o site que eu tinha sobre a saga Crepúsculo, e eu sou muito feliz com isso, é muito bacana. Ter ainda essa galera aqui que me acompanha na internet é tipo 10 anos, meu Deus, tia da internet. Mas eu tô muito contente com essa releitura, com a Reni que vai fazer junto com a gente, vai ser bem legal poder compartilhar essa experiência junto com vocês, então eu tô muito feliz. Me conta se você se empolgou, comenta aqui se você vai participar, eu vou adorar saber. Se você gostou da ideia, gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Gente, vamos chegar nos 35 mil? Até o fim de setembro, pelo amor de Deus, eu espero tudo de vocês, hein? Convida um amigo, chama todo mundo, vamos fazer isso aqui uma festa, então se inscreve, convida todo mundo que eu tô esperando real, oficial. Todas as informações de redes sociais da gente tá no banco de informações, e eu tô aguardando os comentários de vocês pra gente poder papear por aqui. Te espero no próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau!